Bom dia pessoal, hoje nosso assunto vai ser as orquídeas de sol pleno, como que a gente deve cuidar delas, aquelas que podem ficar expostas à luz do sol direta. Olha que linda que tá essa daqui, são dois vasos bem tolcerados, esse daqui é um epidêndro da flor vermelha, tem algumas florzinhas aqui ó, ainda, essa planta floresceu muito, quem acompanha aqui viu que eu mostrei a floração dela aqui no canal, tava isso aqui coberto por hastes de floração, olha aí pra vocês verem, já peço aquele joinha de vocês antes da gente começar, que é super importante pro canal, quem tá chegando e ainda não tá inscrito, te convido a se inscrever e fazer parte aqui junto conosco, tá? Então gente, vamos começar aqui falando a respeito do sol para essas orquídeas. Quem se lembra? Essa orquídea aqui ó, tava sendo cultivada nesse canto aqui, ela tava aqui nesse canto e aqui ó, o sol pega até quase lá pras duas horas, uma e meia, duas horas da tarde. Tava ajudando demais o vegetal, tava ficando muito amarelado, eu peguei e coloquei ela aqui nesse cantinho e aqui ela pega sol pleno, gente, até onze e meia, meio dia. Quando deu esse horário, já não pega mais sol pleno aqui. Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Não é porque é orquídea de sol pleno que a gente vai colocar ela para ficar o dia todo no sol, porque o vegetal fica feio, fica amarelado, fica uma orquídea sofrida, tá? Se ela ficar o dia todo no sol. Vocês podem ver aqui ó, que eu cortei a maioria das hastes ó, cortei aqui no chão ó, tem várias que eu cortei agora, porque eu não quero que aconteça isso daqui ó, se você não corta ela vai brotar em cima, eu prefiro que ela brote aqui embaixo ó, olha as brotações, coisa linda que tá vindo aqui. Aqui ela brotou, esse daqui eu não cortei, porque já tá com hastezinha floral. Mas eu prefiro e eu acho que fica mais bonito também ela brotando embaixo. Ó aqui, esse daqui também ó, quando acabar a floração eu vou cortar. Ó aí. Então gente, não deixa o dia todo no sol. Depois eu vou lá no arquidário que eu vou mostrar pra vocês o meu setor pódium, pra vocês verem como que ele ficou exposto a muito sol pleno, tá? Elas pegando um meio período, de preferência o sol da parte da manhã, a manhã toda de sol já é suficiente pra elas se desenvolver e florescer. Igual as rosas do deserto. As cachorrinhas começam a latir, ó gente, relevem, tá? O barulho das cachorrinhas. Igual as rosas do deserto. Se eu deixar ela o dia todo no sol, o que vai acontecer? O caldex vai amarelar, pode ter queimadura e provocar fungos, tá? Por isso que também elas não pegam sol pleno o dia todo. É um período do dia. E olha como que estão floridas. Não interfere, tá gente? Não precisa deixar o dia todo no sol a planta. Olha essa, gente. Antes de eu ir lá pro orquidário, deixa eu mostrar essa daqui pra vocês. Coisa mais linda. É um enxerto que eu colei aqui da amarela, junto com essa outra aqui, ó. Que é bem vermelhinha. Ficou show de bola. Agora vamos ali no orquidário pra me mostrar pra vocês outra situação. Ó, meu setor pódio. Observe isso daqui, gente. Isso daqui é queimadura de sol. Aqui também. Olha como que amarelou. Essa planta ficava aqui, ó, perto da calçada. Pegava muito sol até na metade da tarde. Esse daqui queimou e olha o resultado. Eu vou ter que tá cortando pra descartar esse bubo aqui. Então, não deixe o dia todo no sol porque castiga das orquídeas, tá? Elas não precisam ficar o dia inteiro torrando no sol porque elas são plantas de sol pleno. E olha o que que aconteceu. Vou mostrar pra vocês. Ela tá brotando. O dia que eu tava, pessoal, tava mexendo aqui, meu marido. A gente tava tirando ali os entulhos daquela casinha que foi desmanchada. Infelizmente, o vaso caiu. É uma planta bem pesada. O vaso tombou e caiu. E o broto floral quebrou. E ela ficou só com esse broto aqui, gente, que é o broto foliar. Então, não vai ter floração esse ano. Infelizmente, por isso, tá? Aqui eu tenho outra que é de sol pleno. Ela tá aqui mais lá dentro e eu tô observando. Se eu achar, se tiver necessidade, eu vou chegar ela mais pra dentro do orquidário pra ela não receber tanto sol. Pra não judiar, não interferir no desenvolvimento da orquídea, tá? Então, fica essa dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica todos com Deus e até a próxima.